Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Aka e essa é a série Dinamarca Diplomática Seguinte, galera, o meu mini-stúdio aqui, eu tô montando pra fazer as gravações pra vocês Ele ainda não está completo, então a gente vai ter alguns ruídos de fundo Provavelmente vamos ter alguns problemas aí, mas tudo bem É o seguinte, faz algum tempo que eu joguei Dinamarca Diplomática pela última vez Então algumas coisas eu vou ter que recapitular aqui, mas eu vou recapitular rapidinho aqui no início Se não me engano, estávamos preparando um massacre em Roma, em Roma não, na Inglaterra, certo? Eu adoraria pegar esses dois lugares aqui, seria extraordinário Contudo, eu tenho ainda o problema da coalizão militar, certo? Todo mundo saiu da coalizão militar, não existe coalizão militar mais contra a minha pessoa Seria extraordinário dividir a Inglaterra no meio Provavelmente, posteriormente, eu irei começar ataques em Muscovy Nós temos um Royal Marriage com Muscovy, isso me atrapalha um pouco, imagino eu Esse Royal Marriage eu não me lembro quem propôs Acho que aqui deveria ter um jeito de olhar isso Bom, eu sinceramente não sei Esse cara tem 59 anos O meu cara tem 28, eu espero muito que Muscovy tenha proposto esse Royal Marriage Que esse Royal Marriage termine logo Para desocupar um slot aqui, seria extraordinário Eu não quero Muscovy mais como meu aliado Na verdade nem é aliado meu, só tem um Royal Marriage, ok Nesse momento ele tem uma atitude tweet, né? Ele está se sentindo ameaçado por mim Ele não aceitaria uma aliança Ah, porque ele entrou nessa guerra Me chamou pra guerra e eu não aceitei Foi isso que aconteceu Eles estavam loucos, estão enfrentando Crimea e os Otomanos, se não me engano Ok, no momento eu tenho a Alça Tenho a França, mais importante que tudo Tenho a França do meu lado A Inglaterra é aliada com quem? Apenas com Brabant O que está ok Se eu atacasse a Inglaterra agora A Alça viria, eu acho que a Alça é mais do que o suficiente para segurar a Brabant Talvez não Acho que não custa chamar a França nessa Chamar a Brabant quem viria Quem Brabant arrasta para a guerra Ordem Teutônica, Hesse 1 e Papoio State Arrastar a Ordem Teutônica seria interessante, na verdade Tenho 26 exércitos aqui só Isso é ruim Deveria ter mais Mas o que está ok Esse balanço aqui está ótimo Mas eu acho que o meu combate do Ita é mais do que 14 agora É 15 Ok Eu acho que eu não tenho slots Na verdade tenho Mas se não me engano Não estamos fazendo tantos Ducatos Mensais assim Está ok Dois caras aqui, extraordinário Estamos fazendo 6 Ducatos Mensais ainda O que está ok também Eu deveria pegar essa tecnologia Assim como pegar a tecnologia administrativa Talvez Para habilitar mais um slot Isso aqui estou quase lá Eu já posso pegar a Land Force Limit Mas eu vou deixar para pegar a tecnologia militar Você tem tecnologia 16? Não Estou 1 à frente O que está ok Me dá uma grande vantagem contra a Inglaterra Isso é bom Você está aqui Perfeito Eu estou tentando analisar se eu quero a França do meu lado ou não A França poderia me ajudar em alguma outra guerra ofensiva Seria Seria melhor A França me ajudando contra a Lituânia, por exemplo A Lituânia tem que tratar de paz comigo até 1610 Por mais 9 anos Muscavi é aliado apenas de Valak e Genoa Definitivamente Muscavi será Será vítima da Dinamarca Eu vou começar a fabricar clãs Tentar engolir o máximo de territórios aqui Vai parecer que eu sou bem grande Ha ha A Lituânia eu odeio Que está ok Turutu Eu já deveria atacar você? Ou eu deveria ficar mais um tempo em paz? Vamos lá A coalição militar Vocês são os piores 75, 102 59 25 25 25 na Áustria 9 na Polônia 59 na Lituânia A Lituânia é o que? A Lituânia não me interessa Ok Esse aqui Católico Reformado Meu Deus Quantos lugares reformados já? Vários lugares Legal Bom Vamos começar então Vamos lá Vamos pousar aqui Então Diplomata Livre Diplomata Livre nunca é boa coisa 2 Royal Marriage Castile e Alce Eu não vou aceitar nenhum Castile por enquanto eu quero manter me defendendo aqui Não seria ruim Doutor Manos também Em algum momento eu vou ter que começar a peitar Bohemia Tentar tomar esse território aqui de Bohemia Seria extraordinária Bohemia é aliado com a Lituânia Sacções Alguém Inassou E é você Onde você fica? Você é esse país aqui? Exatamente Warland by Bavaria Legal Tecnologia 16 também Malditos É muita coisa Tecnologia 16 Para esses caras Bavaria está tendo Tecnologia 15 ainda Alça também Sai em Tecnologia 16 Ok Ok Bom O que eu vou fazer Com certeza Definitivamente Sem pensar É atacar A Inglaterra Provinho está em 98 Menos 20 Por uma Eletric Religion E menos 6 Por ter anexado Um outro Do Império Romano Se já está em 98 É Eu não consigo Chegar em Cento Eu estou olhando certo? Sim Estou A Inult que está Faz parte de mim Eu não consigo te integrar Sem ter 190 de opinião Mas 190 de opinião Com você É simplesmente impossível Se bem que eu posso chegar A 200 De relação Se não me engano Apenas com o Improved Relations Eu conseguiria isso aqui Você está fabricando Clean aqui Em Pskov Nesse lugar aqui O que está ok Você está fabricando Clean aqui na Polônia O que está ok também Mas eu acho que é Hora de atacar a Inglaterra Agora Quero eu chamar Somente a Áustria Para me ajudar Ou quero eu chamar também A França Para me ajudar Seria legal Chamar Castile Porque Castile Castile Por que você não aceita? Guerra Distante Hum Você 63 de Improved Relations Poderia Vamos lá Vou melhorar um pouquinho Mais aqui Minha relação Vou jogar na Velocidade 4 Algumas pessoas pediram isso Deixa eu dar uma olhada aqui Meu Rank Administrativo Agora é 2º 22º Rank Diplomático Primeiro Rank Militar Se não me engano Eu só tenho 1 Líder Militar Certo? Sim Isso mesmo Provavelmente eu preciso Rolar outro Arme ter disse Uns 15.6 Eu vou deixar para rolar Quando eu estiver No meio da guerra Seria mais legal 117 Esperar mais um tempo aqui Espero que a França Não me chame para a guerra Se a França não me chamar Inclusive deixa eu olhar Se a França está fabricando clãs Na verdade tem vários clãs Inclusive em Aragon Legal 121 Piscovo Ok Eu quero dar uma olhada Sabe que eu não tenho Cara Na reputação diplomática Na verdade eu tenho Mas ele é muito caro Bureau Relations Overtime também Seria extraordinário Mas não vai dar Prestige Anual Seria bom Inflation Reduction Seria bom também É um pouco mais do Cato Mas aquilo ali Não seria interessante Land Forest Limit Não Land Maintenance Mudifier Isso também é extraordinário Estou com foco Em pontos diplomáticos Eu sabia que Eu ia me Uma das coisas Que eu estou em dúvida É se eu pego A minha tecnologia Ou se Settler Colonial Range Naval Maintenance Aumentar o Naval Maintenance Não me interessa Nem um pouco Eu tenho um carro Alguém tem galeão Não dá pra saber Não dá pra saber Você está em tecnologia 14 diplomática Eu estou Na 14 Indo pra 15 Também Então com certeza Você não tem Então ok Brabanta Como está Tecnologia 15 Brabanta deve ter Barcos atualizados Ok está ok O que eu vou fazer aqui É desativar Isso aqui Vou reunir Esses barcos Aqui Isso aqui está ok Early Carrax Carrax Wargaleões Cogs Flutes Break Ok O próximo O próximo Cara aqui Early Frigate E Galeões Vou esperar Um pouquinho Isso aqui Melhorar um pouco Pelo menos 65 Seria Extraordinário Menos 50 De opinião Com a Inglaterra Definitivamente 968 Eu preciso decidir Se eu vou pegar Não Definitivamente Eu não vou pegar Tecnologia administrativa Porque eu vou precisar De pontos Administrativos Para transformar Skincore Isso aqui É muito importante Então o que eu vou fazer É realmente pegar A tecnologia diplomática Não é boa coisa Vou ficar negativo Ok Ok Não gosto da ideia De ficar negativo Mas tudo bem 62 Eu tenho Ship Aqui Shipyard Na verdade Tenho Ganhando mais 11 Por que Por que Holy crap I like Conquistei o Causes velho Contra você Conquistei o Causes velho Contra a Polônia Eu vou continuar Fabricando Esse Causes velho Contra a Polônia Em Plock Agora Fabricate Claim Em Plock Perfeito E com certeza Eu vou continuar Fabricando Claim Em você Antes de eu Começar a fabricar Claim Em você Eu já vou ver Esse A Maldito Castile Não Agora Realmente Ele não quer Manpower Seu está Depletado Maldito Ok Eu acho Que só A Áustria É mais Do que o suficiente Então Eu vou fazer Isso Vamos diminuir Aqui um pouquinho A velocidade Você já está em 75 Eu vou esperar O check Desse mês E aí O Aka Lembrou De alguma coisa Você venha Para cá Barcos Vou esperar Esses barcos Chegarem aqui Para diminuir A chance De que Eles chamem Brabante E Brabante Aceite A guerra É isso Que eu quero Esses caras Aqui Tem mais Canhão Legal Você está em guerra Não Você não está envolvido Em guerra Vou tentar pegar Esses caras Aqui Seria extraordinário Ahn O O O O Você Logo você National Manpower Não me interessa Land Land Force Limit Também não me interessa Ah Isso que custa 7.3 Ducatos mensais Eu gostaria De manter Pelo menos Um mais Dois Aqui Whatever Vai ter que ser Você Isso vai diminuir Bastante Minas Ducatos mensais Mas tudo bem Ahn Onde estão Meus barcos What Ok Chegaram aqui Com vida Eu vou começar Bloqueando Essa região Aqui Esses caras Aqui Venham Para cá Esses caras Aqui Nem precisam Sair daqui Eu acho Que esses Caras Aqui São mais Que o suficiente Para tomar Essa região Vamos lá Então Declarar a guerra Eu vou chamar A Áustria E o objetivo É conquistar Oxforshire Aqui Eu não tenho Nível de forte Em Londres O forte É nível 5 Aqui O forte É nível 0 Nível 5 Holy crap Ahn Alcia Me ajude Eu acho Que eu não Vou chamar A França É Acho que não Ok Eu já peguei Alguns barcos Desavisados Aqui São barcos De comércio Legal Os meus Barcos De comércio Estão longe Bem longe Eles que fiquem Por lá Então Ahn Posso pegar Uma ideia Não Eu vou Investir Aqui Em um líder Militar Vamos lá Um bom líder Yay Ahn Não Não é tão bom Nem tem Sigpoint Holy crap Vou colocar Esse cara Na verdade Aqui Eu tenho Travessia Ahn De Oxford Então Eu vou pegar Esse melhor líder Aqui Pra cá Ok Vou pegar Esse cara Aqui Esse cara Aqui vai sofrer Muito Porque são 11 caras Eles tem Aqui 4 infantarias E 5 Canhões Completamente Desbalanceado Isso aqui É É perigoso Eles soferem Um stack wipe Aqui Não capturei Nada O que está Ok Olha O dano Que eu estou fazendo Nos caras Mesmo rolando Coisa menor 7 e 2 Isso aqui Vai ser Um stack wipe Ahn Que pena Que eu rolei Um 0 Não Stack wipe De qualquer forma Ok O Isso aqui Se não me engano É um forte Forte nível 0 Ok Eu vou Selecionar Esses exércitos A primeira coisa Que eu vou fazer Aqui É consolidar Esses regimentos Isso está ok Esse cara Aqui Eu vou mandar Para cá Eu vou pegar Dois caras Aqui Vocês Venham Para cá Brabant Entrou Entrou na guerra O que está ok A alça Eu deveria Conseguir Segurar Brabant O que eu vou Fazer aqui É colocar Capital De Brabant Assim que eu achá-la Isso é capital De Brabant Não Onde está Capital De Brabant Deve estar Por aqui Isso aqui Não é capital De Brabant Aqui É capital De Brabant Ok Eu vou Colocar isso aqui Como objetivo Da Áustria E Isso aqui Como É Whatever Ok Vocês Venham Para cá Eu vou Deixar Mais dois caras Para cá Vocês Venham Para cá E eu já vou Partir para Londres O que aconteceu Peguei dois navios Ali Tanto sopa Tem que ficar de olho Nisso Isso aqui É Brabant Ah Ok Aqui Eu só preciso De dois caras Na verdade Vocês Venham Para Londres O mais rápido Possível Ok Ok Me Descobriram Fabricando um claim Ali Está ok Eu vou Começar a fabricar Claims aqui Na verdade Em Cula Talvez Fabricade Claim Cula Perfeito 2.5 Esses portos Aqui estão sendo Bloqueados Por quem Esses caras Aqui Mas Já desistiram Ou não Não Ainda não Ok Eu vou pegar Isso aqui Eu tenho Somente na vez De Pegar esses galeões Manda eles virem Para cá E depois voltar Para cá Só para tirar Aqueles caras Ok Vocês Vem para cá Derbyshire Isso aqui tem forte Não Não tem forte Ok Aqui eu acho Que tem forte Não Também não Holy crap A Inglaterra Está muito quebrada A Inglaterra Está muito quebrada Vários lugares Caíram Você vem Para cá Não Não gostei Disso Você vem Para cá Então Você continue Melhorando Holy crap Vem para cá Então Isso aqui Não é um forte Certo? Não Não é Vou quebrar Londres Londres Já vai cair Só para cair Poderia Não deixar sofrer Todo esse atlete Aqui Mas não tem problema Pode chamar Aliados Mas eu não quero Derbyshire É Ocupado Por mim Agora Ok Vem para Essex Então Eles estão andando Muito rápido Aqui Ok Você Vou pegar Dois caras Vem para cá Ok Vem para cá Para de sofrer Atenção Ok Você também Vem para cá Na verdade Como isso aqui É meu Venha para cá Venha para cá Vamos fazer Looting Aqui Perfeito Você Vem para cá Eu gostaria de saber Quantos caras São necessários Para um forte Nível 5 São 3 Será que seria um 15 Imagino eu que sim Onde eu estou sendo bloqueado Aqui agora Eu tenho 11 navias de transporte Aqui Olha no navias de transporte Eu tenho uns galeões Aqui Imagino eu que galeões São mais fortes Que navias de transporte Cavalaria Aqui Ok Ok Consolidar Nem precisou Nem deu tempo Ok Esse lugar aqui Foi quebrado Esses caras Esses navios saíram Eu acho que eles Não vão ter lugar Para atracar Então eles não vão conseguir Fugir Perfeito Ahn Esses são os navios De Reinhold Estão ok Vocês iam para cá Os malditos resolveram Entrar em guerra Ali de fato O lugar aqui Está todo depletado Está ok A primeira coisa Que eu deveria fazer É tentar Atirar brabante Da guerra Como eles tem Bastantes soldados Aqui Não sei se eu vou conseguir Estão facilmente assim Ok Eu perdi algum barco Felizmente perdi Dois galinhões de batalha Está ok Deixa eu dar uma olhada No estado Desses barcos aqui Não Ainda estão bem Eu tenho muito número Aqui Vocês iam para cá Ok Para ajudar naquela batalha Provavelmente Depois eu vou colocar Alguns exércitos Aqui Provavelmente Sua tecnologia é 15 Ok Perfeito Perfeito Eu perdi algum Não Não perdi Só meus navios Estranhos Vocês Viam para cá Vocês Viam para cá Vou usar Esses exércitos Aqui Para atacar Brabante Perfeito Não vou Vou dar um ataque Nesses caras Vim para cá O primeiro cara O primeiro cara Que eu quero tirar Da guerra É Brabante 10% Seu income 10 anos Se eu vou pagar 138 Eu vou ganhar 3 de prestígio Por isso Não Isso é pouco Não Não quero declarar guerra Quero negociar Na verdade Eu vou fazer uma pequena pausa E voltarei no próximo episódio Hoje na marca diplomática Muito obrigado Espero vê-los em breve Tchau Tchau